Fala pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do curso. No vídeo de hoje, vamos aprender a criar uma galeria de fotos aqui, tá? Vamos aproveitar o esquema aqui, tentar criar mais um ícone, mais um item aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Mais aqui, ó, ficou muito, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vim no menu aqui, vou tirar esse botão aqui pra aparecer a galeria de fotos, né? Vamos alterar aqui então, inserir um ícone, né? Vamos colocar essa câmera aqui, ok? E vamos mudar o nome, galeria de fotos. Certo? Maravilha. Galeria de fotos, vou criar uma página pra essa galeria. Vamos criar aqui, ó. Vou só copiar aqui o texto, né? Pra facilitar pra nós. Galeria de fotos. Galeria de fotos. Ok. Então, vou deixar ela por último aqui, ó. Isso aqui não aparece lá porque não tá no link lá, né? Então, aqui eu seleciono a galeria, venho no linkzinho aqui e mudo a galeria de fotos. Maravilha. Se eu quiser abrir outro link, tranquilo, tá? Sobre arquivo, gente, é só selecionar o arquivo aqui e é muito simples, tá? Não vou falar nesse vídeo, não. Então, tá aqui, galeria de fotos. Ok. Então, aqui na galeria, eu clico no mais. Né, pessoal? Muito simples, ó. Tem uma galeriazinha aqui. Tem uma... Tem essa... Olha lá, ó. Vamos selecionar a galeria aqui. Maravilha. Tem essa galeria também. Muito legal. Olha só, tá? Galeria de fotos. Clique na foto. Vamos publicar pra ver. Então, é poucos cliques e você já consegue criar uma página, alterar. Só selecionar a imagem, buscar no computador ou pegar na galeria gratuita, pessoal. Tá vendo, ó? Olha lá, consigo navegar aqui, ó. Tá? Maravilha. Olha lá, página inicial. Galeria de fotos. Ok? Olha lá, ó. Eu posso alterar também os ícones aqui, itens, né? Vamos selecionar a imagem aqui, ó. Tá? Tá vendo? Posso alterar, posso cortar. Pegar na biblioteca online. Vamos selecionar um monte de gente aqui, ó. Tá vendo? Vamos alterar essa de baixo aqui. Vamos pôr o Google aqui. Certinho, gente. Muito simples e fácil, né? Qualquer elemento eu posso vir aqui, selecionar o elemento que eu quero colocar na minha página, né? Olha lá, ó. Certo? Um textinho aqui. Vou selecionar aqui. Olha lá, ó. A altura. Né? Olha lá, ó. E assim eu vou alinhando os elementos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal. Folders. Acho que nessa aula é só, pessoal. Valeu.